Bem-vindos a mais um episódio do videocast Rio Etico Fashion, com patrocínio do Sebrae, co-patrocínio do Shopping Leblon, Instituto E e Oshklen. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 51 anos por sua causa. Conte com a gente, Sebrae. Oi gente, estamos aqui para mais um episódio do Rio Etico Fashion, eu sou Lili Clark, co-fundadora. Então, nessa mesa a gente vai debater sobre empresa melhor, mundo melhor. E o que a gente vai trazer aqui para a pauta, né, de se lucratividade está relacionada à sustentabilidade, se isso é um paradigma, a gente está junto, né. Então, a gente quer falar sobre esse uso de recursos ilimitados da natureza, desse crescimento acelerado e sobre economia circular. E eu tenho aqui comigo empresas que eu admiro e que não só são fomentadoras, mas são grandes exemplos que vão trazer aqui suas melhores práticas, suas práticas e compartilhar um pouco com a gente para trazer muitos insights para essa mesa. Então, quero agradecer Cláudio Rocha, Eco Simple, Tecidos Sustentáveis, Amanda Gebara, Head de Estratégia da Tátio Design, e Juan Domingues, Gerente de Relacionamentos e Causas do Sistema B. Então, assim, prazer estar com vocês, para quem não conhece, apresentar um pouquinho cada empresa. A Eco Simple, pioneira em tecidos sustentáveis. Amanda Natatio, consultoria, agência de design branding. E o Sistema B é um movimento que trabalha em rede para marcas com propósito. Então, assim, queria começar com o Juan, né, para falar sobre esse movimento do Sistema B, né, assim, marcas que possuem um propósito, né, assim, eu tenho os lemas que eu adoro, né, assim, de... O Sistema B é uma posição, não é uma direção, né, e também de melhor... Não são as maiores marcas para o mundo, mas são as melhores para o mundo, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é o Sistema B Brasil, de que movimento ele faz parte, né, qual o objetivo desse movimento e como o Brasil está inserido nisso. Massa. Acho que é muito significativo falar sobre isso, porque esse ano o Sistema B completa 10 anos, né, o Sistema B Brasil completa 10 anos aqui no Brasil, acontecendo aqui nessa região. A gente é um... No Brasil, nós somos um parceiro do Bileb, e basicamente o Bileb é esse movimento global que olha para as mudanças necessárias do mundo e acredita que essas mudanças, elas podem acontecer a partir desse mundo de organizações, do mundo econômico, né. Então, como que a gente pode pensar, mais uma vez, esse lugar de impacto positivo, mas também gerar impacto para o business? Porque é sobre isso também, né. Acho que as organizações estão aí trabalhando em prol disso. E aí o Sistema B no Brasil, ele vem muito nesse lugar de começar esse grande movimento aqui. Então, hoje a gente tem... São 304 empresas certificadas no Brasil, já, mais ou menos 450 com operação no Brasil, são 7 mil empresas já espalhadas pelo mundo, a gente está em 70 países. E aqui no Brasil, a gente tem desde empresas gigantescas, como a Natura, né, que hoje é a nossa maior B Corp, até empresas menores, né. Então, a primeira certificada no Brasil foi o Plano CDE, né, que é uma organização que faz pesquisas, tem a Tátil, tem a Econciple, que são empresas B também, e vamos ver agora, mais uma vez, o processo de recertificação. E nesse lugar do ser B, né, é importante pensar que, basicamente, o Sistema B, ele é um lugar de direção para o impacto, né. Então, a Tátil, a Eco, quando eles vão tentar se certificar, tentar entrar dentro desse desenvolvimento, eles respondem a um grande questionário de quase 300 questões, dentro de 5 categorias, justamente para entender, meu, onde eu estou perante o que a gente entende que é necessário enquanto sociedade. E é importante dizer que esse questionário, ele vem mudando conforme os anos. Então, agora a gente vai ter uma nova versão do questionário, que talvez vocês já peguem essa nova versão, que, meu, começa a trazer temas que não necessariamente são temas que a gente estava trabalhando há 3 anos atrás. Então, a gente começa a falar sobre justiça social, sobre justiça climática, sobre pessoas pretas em cargo de herança, sobre mulheres pretas, pessoas trans. Então, como que todos esses assuntos que são inerentes à sociedade também entram dentro desse novo contexto de impacto social positivo para o mundo. E aí, o Sistema B, a gente está muito nesse espaço de entender como que a gente consegue, mais uma vez, gerar essa conexão entre a rede. Então, são 304 empresas. Então, a gente quer, cada vez mais, tentar fomentar esse lugar de negócio dentro da rede, tornar o movimento cada vez mais conhecido, pensando no âmbito global, mas principalmente aqui no contexto do Brasil. Mas, principalmente, é quase... Existe essa coisa, putz, a gente certifiquei. Certificar é muito difícil, mas e agora? E aí, a gente começa esse processo de olhar para o movimento e falar, meu, qual que é o próximo passo do movimento? Então, agora, como que a gente fala... Eu vou dar um exemplo bom assim. Ser B já é um super impacto. É importante que as empresas que são na rede hoje, elas continuem dentro do movimento. Mas, meu, tem uma galera impactando diariamente na ponta que não está dentro do movimento. Então, como que a gente consegue trazer essas pessoas para cá? Como que eu vou na periferia? Eu sou aqui de São Paulo, sou aqui do Paraisópolis? Vou lá para a galera que está empreendendo e está achando soluções, geralmente, muitas vezes, para sobrevivência, e trago essa galera também para o movimento, muito nesse lugar de expandir o movimento de uma forma mais coerente com o entorno, com o nosso conteúdo de sociedade. Então, a gente vem muito discutindo isso e é interessante porque a gente vem discutindo isso a partir de uma demanda que vem das empresas Bs. Então, a gente tem um grupo lá que a gente chama de Big Bs, que são as maiores empresas Bs, que elas cobraram, assim, falam, tipo, eu quero que vocês sejam o nosso guia. Então, nos direcione justamente para esse próximo passo do que vocês entendem por impacto positivo para o mundo. E é massa, assim, porque eu acho que é a primeira vez dentro desses 10 anos e após 10 anos que enquanto movimento a gente está tão estruturado para, de fato, entender que nós estamos aqui para direcionar o próximo passo do que é necessário para ser melhor para o mundo. Então, é um pouco disso do que é o movimento e do que a gente vem fazendo por aí. É, muito bom. E é bom que até quem conhece o questionário sabe que o próprio questionário vai dando esse próximo passo, né? É. Eu acho que o questionário tem um lugar importante muitas vezes de entender. Respondi o questionário tem aquela primeira impressão cara, eu estou fazendo coisas que eu nem imaginava. Olha aqui, isso aqui está me dizendo isso. E também de entender, putz, eu tenho que dar um próximo passo porque eu estou atrás. E a gente tem um consumidor que procura cada vez mais organizações que estão olhando para esse lugar do impacto positivo, né? Então, a BIA nesse lugar de direção tem muito esses dois propósitos na hora de que a empresa está tentando certificar. Sofá. E aí, eu queria agora falar com a Amanda, né? A gente está aqui na Tati Design. Você aqui, assim, a gente está em um ambiente de moda. A Tati é uma consultoria de design, brand e inovação. Sim. Você é estratégica. Como é que, assim, primeiro conta para a gente o que é a Tati. A gente está falando prioritariamente para o mundo de moda, da moda. Então, conta para a gente um pouquinho da Tati. Legal. Como é que é esse papel da Tati, né? Nessa estratégia com o branding para as marcas, né? E esse propósito que move a Tati. Muito bom. A Tati é uma consultoria de marcas, né? E o que que a gente acredita em marcas, né? Que são protagonistas. A gente acredita que a marca tem um poder de mudar, de transformar realidades, né? Transformar o mundo. Seja por uma questão óbvia de responsabilidade corporativa, seja porque elas precisam se manter relevantes, né? Para as pessoas. Então, a gente acredita nesse poder das marcas e a gente acredita que elas devem se posicionar, assumir esse lugar de protagonismo, né? Na construção de um futuro desejável, né? Então, o que a gente faz é... a gente já trabalha com algumas marcas que já estão nesse lugar de protagonismo, né? Então, como a Natura, a Danone, que são bicorps, né? Que são certificadas e com outras que estão no caminho, né? Que intencionam, ambicionam evoluir nessa direção, né? Então, eu digo sempre que a gente é muito... A gente, como consultor de branding, né? De marcas, a gente é muito provocador. Então, a gente tem esse papel aqui de provocar as marcas, né? A partir da lente ESG, né? Então, a partir do nosso processo também de escuta interna. Então, a gente vai sempre, óbvio, ouvir as marcas para entender o que é competência da marca, o que é natureza da marca, né? O que ela dá conta de entregar, combinando isso com o olhar externo. Então, o que é que o mundo também, né? E os públicos, o ecossistema, né? Os stakeholders todos esperam e desejam dessa marca, né? Para que aí a gente consiga construir uma estratégia de marca, né? Uma marca que seja, de fato, relevante e que entregue valor para as pessoas, né? Para os seus públicos. Então, esse é muito o papel, né? O objetivo da Tati, de sermos esses parceiros estratégicos e criativos que impulsionam, né? Que constroem marcas que ambicionam evoluir nesse sentido, né? Com esse olhar para a sustentabilidade, com esse olhar para a agenda ESG. Então, é isso que a gente faz. Ah, muito obrigada. Acho que as marcas já procuram a Tati, já querendo essa ajudinha, né? Muito, muito. Muitas chegam já com essa intenção mesmo, né? De a gente extrair o que ela tem ali de potência e combinar esses elementos, né? Para depois construir a narrativa dessa marca, né? Com toda a verdade que ela tem, né? Então, a gente nunca também vai fazer, não vai propor nada que não seja verdadeiro, né? A estratégia de uma marca, o design de uma marca, linguagem de uma marca, ele vai ter que sempre traduzir o que essa marca de fato é, né? E não o que ela só fala, né? Então, a gente sempre diz o fazer e não só falar, né? É, então achar a essência, né? E aí a essência eu trago para o Cláudio, né? Porque o Cláudio é pioneiro, né? No texto sustentável, né? Assim, você coloca, assim, a inovação, a sustentabilidade, a qualidade. Como é que você viu, né, Cossimpo? Assim, essa oportunidade, o que mudou de quando você começou para cá e se a gente tem aí um mercado mais consciente, né? A oportunidade seguiu pela paixão, né? Porque eu estou... Fiz 40 anos de mercado do texto. Eu estou com 53, já comecei com 13, né? E evoluí por vários setores. Eu fui comercial, fui produto. E numa das empresas que eu fui trabalhar, eu conheci minha sócia, a Marisa, que é professora, né? E ela falou para mim, o que você faz? O que você quer fazer é design. O que você quer fazer é design. E a gente envenenou para esse caminho, né? E buscou sempre fazer com o produto, assim, utilizar de matérias-primas que não impactasse, né? Falei assim, vamos transformar o que a gente faz errado do jeito certo, né? E seguiu nesse caminho, assim. A Cossimpo é fruta, assim, da nossa paixão. Não foi oportunidade. O mercado nos deu essa oportunidade de transformar o que a gente já tinha na mão. E o que mudou de lá para cá? Como é que está essa oportunidade? Como é que está o mercado olhando para isso? Nós evoluímos bastante, assim, né? Hoje a empresa, hoje a empresa, assim, é, 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 assim, eu quero que você seja líder de mercado, assim, né? Hoje aparece N empresas falando ah, sustentabilidade, sustentabilidade. Até eu brinco, sustentabilidade começa você falando bom dia para o seu porteiro, né? Não adianta você falar de sustentabilidade, né? E não precisa nem vender tecido. Se você mudar como pessoa, você já vai praticar sustentabilidade. Mas, assim, a gente precisa pôr o negócio para girar e precisa ter lucro, né? E a gente vê, assim, as empresas mesmo que têm, assim, engajamento, assim, a gente procura trazer, trazer para nós, assim, resolver o problema deles, entendeu? Assim, tudo que é fotexto, a gente busca, assim, trazer para a gente, falar, olha, você tem uma tecelagem agora que vai te dar um suporte, né? E a gente busca dar soluções para todo, todo, tudo que eles buscam, desde marcas de calçados, de roupa, magazine, isso, a gente, entendeu? As marcas te provocam ou você provoca as marcas? Eu provoquei, né? Hoje eu estou mais calmo. Hoje eles vêm até a gente... O business cresceu e você tem que dar conta. Hoje eles vêm até a gente, assim, atrás de soluções mesmo, sabe? Então, acho que a gente está andando a um caminho certo, estamos atendendo algumas marcas internacionais hoje, entendeu? Participamos da Premier Vision em Paris, somos convidados, entendeu? Entramos a convite, a gente nem foi inscrito, entendeu? Eles nos convidaram a estar lá, entendeu? Então, então, é um caminho certo, né? É o propósito. Porque a gente vende, o maior propósito nosso é vender uma coisa assim que tem a alma, não adianta você vender um negócio muito frio, né? É, a sustentabilidade, nós somos sustentáveis, não adianta a gente não vender o que nós somos, entendeu? assim, então, a coisa anda, né? Quando você... É isso, né? O que ela falou, né? A gente não só fala, a gente faz e fala. Faz e fala. É. Muito bom. E é assim, Juan, aqui, duas empresas B, né? Você já falou, eles já se manifestaram aqui. E o sistema B é isso, não deixar ninguém para trás, né? Marcas pequenas, marcas grandes. Como é que vocês trabalham essa interconectividade entre as marcas? Existe uma relação entre elas, um puxa o outro? Tem oportunidades e vantagens para os dois? Como é que vocês trabalham isso? É interessante, assim, porque, o Claudio estava falando, vim pensando bastante. Quando a gente olha para os ODS, né? No fim, o ODS mais importante é o 17, que fala sobre parcerias de implementação. Quando você fala, putz, fazer um negócio com a alma, eu tenho certeza que o seu negócio, a Tati, ou o próprio sistema B, ele funciona a partir de um grande ecossistema de empresas. Então, essa é a maravilha da rede, né? E não só do sistema B, das vezes que a gente participa e do nosso dia a dia, assim, a gente não faz nada sozinho, né? E a gente sai desse lugar do eu e olha muito para esse lugar do nosso. E pensar em impacto positivo é o nosso, né? É olhar para o coletivo, é muito esse lugar da comunidade, da comunidade. Então, eu pego isso muito e quando eu olho para o sistema B hoje, eu acho que a gente vem numa entoada de existem as conexões que são feitas, eu acho que as conexões elas acontecem de uma forma orgânica. então, a Tati conheceu a Tati conheceu a ECO, vamos fazer uma parceria. Durante muito tempo e a gente estava no processo enquanto o sistema B Brasil muito mais de conseguir atender essa grande necessidade das empresas certificarem, porque, meu, tem muita gente querendo certificar e que bom, né? Então, a organização estava muito focada nisso e há um ano, não só com a minha chegada, mas com a chegada de algumas outras pessoas, a gente começa a estruturar um próximo passo para tudo isso. Meu, como que a gente olha para a nossa rede e transforma a nossa rede e faz a nossa rede existir de uma forma colaborativa? Como que a gente cria espaços de conexão? Não só entre a rede, mas com pessoas de fora, porque, meu, no fim, se eu for falar sobre justiça social, tem que trazer as pessoas para dentro também para se conectar e prestar serviços. Então, a gente vem construindo esses espaços, porque a ideia, hoje, é humanamente impossível, ainda bem, porque a rede está crescendo, eu consegui fazer todas as conexões. Então, ainda depende muito do indivíduo, mas o próximo passo que deve acontecer ainda esse ano vai ser um passo onde a Tati pode buscar e achar Eco Simple numa boa e entrar em contato direto, porque são empresas Bs, não só no Brasil, mas no contexto global. Então, muito nesse lugar de, não, e tem um ponto, existe um papel nosso enquanto movimento de incentivar que isso aconteça, incentivar a todo momento, porque as empresas sabem, elas querem, mas a gente nunca conseguiu incentivar e agora a gente vai começar a incentivar que essa rede colaborativa de fato aconteça. E aí tem um ponto, eu estou falando de um momento de conexão de negócios, mas tem um outro movimento de conexões diárias, de áreas de network mesmo, de troca, que vem acontecendo muito. Então, esse ano a gente já realizou, se não me engano, 16 Cafés Bs, que são basicamente encontros que vêm acontecendo aí em Brasília Fora, ontem rolou no Rio, que foi um Café B Happy Hour, então foi, não foi bem um café ali, e tinha mais 50 pessoas, em São Paulo, todos os cafés que estiveram em São Paulo até agora, tinham quase 50 pessoas também, então o que a gente notou é que a rede quer se conectar, então tem gente que tentando se conectar na Amazônia, tentando se conectar no Sul, no Sul, no Intereste, no Sudeste, e é bom, porque a gente vem notando que em diversos espaços do Brasil, a rede quer se conectar e isso vem acontecendo de uma forma que a gente não precisa necessariamente puxar isso, a gente precisa para se incentivar que a rede faça. para mim o Café B é esse produto que é nosso, mas não é nosso, é de todo mundo, então é uma das formas que a gente vem fomentando a conexão da rede aí também. Rede e colaboração. E tem um último ponto importantíssimo, esse ano, em outubro, no final de outubro, vai acontecer no México o Encontro Mais B, que basicamente é o encontro da rede, após quatro anos, o último encontro, que aconteceu em Mendonça, se não me engano, e esse ano ele vem, é um encontro que acontece justamente nesse, meu, qual que é o nosso próximo passo? O que a gente vai construir enquanto rede, de pensar na América Latina, que tem um contexto completamente diferente do Global Norte, o movimento que nasceu no Global Norte. Então, para quem estiver assistindo, fica sobre o convite para que seja lá, porque eu acho que vai ser um marco na história do movimento, com certeza. Pois é, eu ia levantar essa história do Internacional, mas obrigado. Aí voltando para a Amanda, assim, falando sobre o impacto e tal, a gente está ouvindo, quer dizer, a gente está ouvindo, a gente ouve falar desde os anos 60, 70, sobre o impacto no meio ambiente, e a partir da pandemia, parece, nasceu o termo ISD, todo mundo resolveu ser ISD, as marcas resolveram fazer movimentos pelo social, ambiental, e a governança e tal. você acha que isso está sendo genuíno porque as marcas entenderam a sua posição dentro do mercado? Ou você acha que está sendo o mercado que está puxando isso? Tem alguma coisa que vocês conseguem diagnosticar aí nessas pesquisas de repente com as marcas? Eu acho que são os dois, eu acho que tem um lugar de legitimidade aí, então, algumas marcas que já nascem com propósito, que já nascem entregando impacto positivo com esse olhar, mas eu acho que tem muitas, e nesses últimos anos, que estão sendo realmente pressionadas pela necessidade de se manterem relevantes no mercado. E aí eu acho que tem N fatores, N atores que estão pressionando as marcas nesse sentido, as empresas. Então, o consumidor, sem dúvida nenhuma, cada vez mais consciente, cada vez mais exigente, tem um dado muito interessante de que 80% dos consumidores brasileiros já espera que as marcas se posicionem em relação a temas como meio ambiente, sociedade, política, cultura, então, o consumidor, sem dúvida nenhuma, como esse agente, ator de pressão, ou colaborador, então, e aí tem uma questão geracional muito interessante, porque os millennials já representam 50%, quase 50% da força de trabalho e eles são, millennials, é uma geração que não quer só consumir, mas também trabalhar e investir em marcas que estejam alinhadas aos seus valores, aos seus propostas. Então, colaborador também, pressionando, o próprio investidor, claro, então, porque que desse pandemia, um pouquinho antes, mas muito forte na pandemia, a gente começou a ouvir ESG, que não é um tema recente, só ganhou esse novo nome, essa nova cara, porque o mercado, investidor, atuou com muita força para estimular essa discussão e dizia, teve a BlackRock, a carta do Larry Fink, que é uma das maiores investidoras do mundo, a maior investidora do mundo, e quando o investidor, que é o, a gente diz, o dono do dinheiro, o gestor do dinheiro, diz que as empresas têm que entregar lucro e também valor para todos os seus stakeholders, aí a gente pode dizer que, então, tá bom, o propósito virou mainstream, as coisas andam juntas, então, foi muito que eles trouxeram, os investidores trouxeram nos discursos da Voz, de que as coisas não só devem, mas como podem andar juntas, lucro e propósito. Bom, e aí tem, em alguns países, o próprio poder público, atuando como também agente de pressão dessas marcas, então, acho que tem muito isso, elas ficam cercadas de todas essas pressões, esses movimentos, e tem que agir, atuar nesse sentido, evoluir nesse sentido, para se mandarem relevantes, porque senão, elas vão perder relevância, vão perder preferência, vão perder desejo, num mercado super competitivo, e que as marcas já estão atuando nesse sentido. Eu acho que tem um outro dado muito bacana para esse tema, que comprova justamente o que a gente está falando, que não existe, que é uma falsa dicotomia, lucro e propósito, que as coisas podem sim andar juntas, o último relatório da Humanizadas, que faz essa mensuração da relação das empresas com seus stakeholders, com seus públicos de interesse, e esse último relatório apontou que as empresas, as melhores empresas para o Brasil, então, o que a gente está falando, não são maiores doa, empresas melhores para o Brasil, elas têm um retorno financeiro 615% acima do índice da Bovespa ao longo prazo. Então, assim, é uma coisa, é muito significativo, né, então, claro que ainda existem muitos desafios para a gente, principalmente no Brasil, para a gente quebrar essa ideia de que uma coisa é oposta, as coisas não caminham juntas, mas, e acho que esses dados são importantes, esses cases são importantes para justamente comprovar, mostrar que sim, é possível, que as coisas podem acontecer juntas, podem e devem acontecer juntas. E devem, né? É, a gente fala assim, tem essa fala, né, de que a gente está sendo a geração que está sendo mais impactada, a gente está vendo a mudança, né, no nosso dia a dia, a gente aqui nesse inverno, nesse calor em São Paulo, e a gente é a última geração que pode mudar isso, né, então, é bem desafiador, mas a gente está aqui com propósito para mexer nisso, né? É, nós somos mediadores, né? Mediadores, assim, né, inovando, gerando impacto, provocando. E assim, pegando até um gancho no que ela falou, existem, as empresas estão com essa preocupação de mudar, mas estão fazendo isso a qualquer custo. Eu vejo que eles aceleram os stakeholders, assim, e tem gente que não está lendo nenhum leque, o que é assim, está totalmente perdido e põe o carro na frente dos bois, sabe? Assim, você fala assim, poxa, mas não é esse o caminho, cara, tem que entender o que ele, entender o propósito dele para ele poder se direcionar. A busca de vender mais, a gente tem que entender muito bem isso aí, tem empresas que querem contar uma história para vender mais, não quer para melhorar nada, entendeu? Mas eu acho que essas empresas estão limitadas, vão ter que mudar, ou pela dor ou pelo amor, né? Então a gente vai por aí, né? Tem pela dor, pelo amor, pela inteligência, então a gente vai pegando cada um, né? Cláudio, então assim, agora puxando aqui para a nossa inovação, nosso impacto, eu te conheci, conheci basicamente, vocês foram super inovadores nas fibras com PET, de algodão com PET. Agora eu estou vendo que você está super mergulhado no algodão orgânico, fibras responsáveis como juta, viscose, linho, assim, conta para a gente um pouquinho como é que está sendo essa cadeia, como é que você, porque a gente, eu queria falar muito sobre a circularidade disso tudo, né? Porque tem muita polêmica na circularidade do PET, ao mesmo tempo as fibras mais responsáveis, o algodão, então como é que é isso? Conta. É, no início a gente descobriu que o reciclado é o futuro, né? E buscamos assim, aliás, tipo, a fibra de garrafa PET com o reciclado do algodão, que é de pós-consumo, né? E esse foi nosso primeiro, primeira matéria-prima, assim, que a gente explorou mais, entendeu? E é o que tem até hoje, assim, é uma matéria-prima que tem abundância no mercado, entendeu? Assim, melhoramos muito do que nós partimos. e no inteirinho a gente agregou juta, linho, seda, entendeu? A gente mistura várias matérias-primas, a gente tem essa inquietude, assim, de ficar criando, né? Mas hoje a gente tem a responsabilidade de dar volume, né? Tem que ter produções com volumes, né? E direcionadas. Quando você faz essas misturas, você pensa na circularidade? Quando você está falando assim, estou misturando as coisas, isso é uma preocupação? Sim, 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 sim. Mas, assim, tem elementos que têm limites, entendeu? O texto é um deles que, cada vez que você recicla, a fibra vai ficando mais curta, entendeu? Eu acho que é interessante que depois pode ser reciclado e destinado para outras coisas. Nós estamos desenvolvendo algumas coisas para a construção civil, entendeu? Dentro da própria PECOSIMP, a gente está dando outros formatos sem ser têxtil. Estamos usando esse têxtil, reciclando o nosso resíduo futuro, mas sem ser tecido de novo. É, vai virando até outras oportunidades de negócio, né? Outras oportunidades, sim. Outras oportunidades de negócio. Mas, assim, ficou uma curiosidade da outra fala que eu vim com a pergunta e esqueci de perguntar. Quando você falou das inovações que não dão certo. Sim, sim. São os estudos, assim. A gente ficou curiosa. Eu sou bem realista. Eu entendo, às vezes, que precisa ser comercial para sair um pouco do viés científico. Você entendeu? Mais ou menos por aí. Tipo fibra de... Eu já vi fibra de... Há ele fibras aí, que o pessoal... De bactéria. Fibra de... Eu acho que é um composto, existe ali, mas não funciona para roupa. Não funciona, entendeu? Pelo menos, por enquanto, não. É isso que eu ia falar. Por enquanto, né? Mas eu acho que... Mas, assim, o hoje é o que faz pagar as contas. A gente vai investindo. A gente investe muito nisso. Lá para entender onde vamos chegar, né? Porque... Eu, há... 15 anos atrás, até o pessoal da indústria trecho falava que a gente não ia dar certo. Que isso que a gente fazia era um sonho, que a gente trabalhava com porcaria. Eu vejo tantas marcas buscando vocês para fazer inovação, para fazer tecidos exclusivos para as marcas. Hoje, a gente, assim, municiona essas marcas com os produtos mais diferentes possíveis. Pois é, acho que os mais inovadores estão vindo. O pessoal está entendendo que é preciso inovar, né? Você está virando uma certificação para as marcas, né? A gente já vê na tag tecido Eco Simple. Sim, sim, sim. O pessoal comunica. Tem muitos que não comunicam. Tem muitos que não se comunicam. É, a gente vai chegando, né? Na registrabilidade, né? Mostrando, falando da cadeia. Nós somos... Nós aderimos à transparência. Acho que a transparência é a maior certificadora de tudo, né? Você abrir as portas da sua casa e falar, ó, entra aqui, entendeu? A gente já fez isso com várias empresas, assim, que, ah, você tem a certificação da B, né? Que a gente... O estúdio, até o sistema B, eu entendo como é um estudo de você. Você está fazendo alarmes da sua empresa, né? E abrindo o teu balanço para a casa, para o sistema B avalizar e falar, olha, vocês, de fato, vocês têm como estar com essa identidade, né? Super. É isso. É esse lugar da transparência, né? É a transparência. O lugar que... O momento que as empresas mais têm dificuldade durante a certificação é o momento de transparência. Sim, sim. Que é o momento de comprovar tudo que eu disse. Ah, putz, eu falei dez coisas, mas, meu, como que eu comprovo tudo isso? Né? E é importante comprovar, porque, no fim, a gente tem que contar uma história para o consumidor, né? E quer ser de real. E mesmo aportar uma régua ali na hora do cara fazer alguma coisa errada, né? O cara vai fugir um pouquinho da linha, o cara lembra dos questionados do sistema B e o cara fala, olha... Mas, assim, eu acho que olhar para os erros é um grande momento para aprender e para evoluir, né? Por isso que eu falei até, quando você preenche o sistema B, você mesmo vai ali se autorregulando e mensurando, né? Os impactos para evoluir, né? A gente com o sistema B foi engraçado que a Popurana, né? Os amigos nossos, e ele, ela... O Thiago me deu um livro da Empresas B. Ele falou, Cláudio, olha, eu já li, leia. Vocês já são B. Vocês precisam... Engraçado, né? Ele identificou que nós somos B. Sem saber da certificação... Sem saber. Não, a gente não era certificado. Ele me deu um livro das Empresas B. Para você entrar. Para eu entender o que era o sistema B, né? Ele falou, porque vocês já são B. Vocês precisam ser B. Pois é, assim, até a próxima pergunta para o Juan era muito em cima disso, né? Que eu vejo hoje vocês fazendo parceria com o GRI, fazendo parceria com o Pacto Global, né? Para justamente ir ajudando as empresas, né? Assim, a gente tem aí uma ambição do 20 e 30, né? E ao mesmo tempo, assim, para mim, soa um pouco contraditório o sistema B falar sobre lucro, né? Empresas que geram lucro mudar uma economia, a gente vir para uma economia mais inclusiva, regenerativa, né? Assim, como é que é essa controvérsia, né? Que a gente tem das empresas melhores para o mundo ao mesmo tempo empresas que geram lucro, né? E como é que é a posição dessas empresas ao gerar lucro seus impactos e seu alcance, né? para a agenda 20 e 30. Eu acho que a gente era muito nesse lugar de... Eu, como sistema B, a gente, como sistema B, movimento, cara, a gente não precisa fazer nada sozinho. O movimento é gigante, mas o mundo é gigantesco. Tem muita gente nesse lugar do econômico, né? Tem muitas organizações, muitas empresas. Então, eu pensar em parceria com o Pacto Global, com o Pacto Policidade Racial, com o capitalismo inconsciente, é fundamental, porque eu entendo que cada um trabalha e atua dentro de uma parte da jornada das organizações, né? Eu acho que... Eu acho, né? Eu acredito que, enquanto sistema B, a gente tem um lugar muito de... Quase de questionar. O que é SG? O que é sustentabilidade? Às vezes, eu ouço umas coisas assim, ah, porque a gente é sustentável. Tipo, que bom ser sustentável, sabe? Nossa, palmas, assim. Mas que não é sobre isso, né? A Natura, quando eu estava lá, fui lendo algumas coisas, a Natura falava sobre sustentabilidade há 30 anos atrás, sabe? Hoje, a gente está falando sobre outras coisas e é muito... Mesmo no ESG, assim, ESG é uma forma de medir, né? Os ODS é uma forma de direcionar, né? E eu acredito muito que a nossa ferramenta de impacto é isso também. É esse o lugar de compreender a nossa realidade e entender para onde temos que ir. Então, você vê as perguntas, você fala, meu, a pergunta que você mais pontua é aquela que a gente entende que é o mundo ideal. É, meu, aquela que vai falar sobre, meu, você tem que dar o mesmo tempo de licença parental para o homem e para a mulher. Tipo, tem que ser seis meses. Como as empresas fazem isso, meu? Elas ganham tantos pontos. As empresas não fazem isso, tantos pontos. É o que a gente acredita enquanto impacto positivo. Então, eu acho que a gente está muito nesse lugar de questionar e de entender que não existe sustentabilidade, não existe ESG sem o I de impacto. Na Natura, tem uma coisa que eu achava muito interessante na época que eu estava lá, que era... Tem duas coisas, né? A primeira, quase um direcional lá que era só a inovação se gera impacto positivo. Eu falei, caraca, né? Como que eu penso no negócio? Eu lembro que eu pensava, mas tinha as ideias e a galera me questionava, mas qual que é o impacto que isso tem para o nosso entorno? e teve um dia muito interessante que eu fui apresentar um resultado lá para a André Alvarez, que não está mais lá, que era a antiga vice-presidente de marca, marketing e sustentabilidade. Eu lembro que eu apresentei vários zeros. Foi uma coisa maravilhosa. não, você acha que estou arrasando, né? Porque eu estava entendendo que era aquilo, né? O impacto. E ela falou assim, rua, legal, mas é isso que você quer medir enquanto impacto? Qual é o impacto que você tem na vida das pessoas que você vai trabalhar diariamente? Eu falei, caraca, né? E aí eu saio da Natura e eu venho para um movimento que eu falo, meu, está todo mundo pensando assim. Então, eu ouço o Cláudio falar e eu fico, caraca, todo respeito da palavra, que foda, sabe? Tipo, hoje a gente tem 305 empresas certificadas no Brasil, eu não conheço todas, mas a cada vez que eu vou conhecendo, eu falo, caraca, que foda, né? Você tem empresas como a EcoSimple, como a Tátil, tem empresas que trabalham com mulheres em situação de cárcere, eu visto bem. Em moda, a gente tem, acho que, mais ou menos umas 20, tem empresas menores e tem o Grupo Soma que está tentando chegar, que já chegou com a Hering, que está nesse processo e do quão importante a gente está nesses espaços de empresas que a maioria das pessoas acha que não, essa empresa nunca vai certificar, mas essa empresa vai existir. Será que eu, como Sistema B, não tenho um papel quase que social de estar ali tentando direcionar, mesmo que o Grupo Soma nunca certifique, mas eu estou ali falando, meu, vai para cá, vai para cá, vai para cá, muda isso aqui. Então, a gente começa a entender que a gente tem esses papéis que são fundamentais e eu acredito que a certificação para a gente como organização, como movimento, eu amo quando as empresas certificam, mas eu piro quando alguém chega em mim e fala assim, Rua, eu não vou conseguir certificar, mas eu uso a BIA, que é a ferramenta de impacto, como direcionador interno de uma empresa. Cara, ganhei, porque é sobre isso também, é sobre o trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo diariamente, sabe, sobre as parcerias e sobre os nossos contatos no entorno. Tem empresas que começam a falar para a gente, meu, agora eu vou cobrar que todos os meus fornecedores sejam B. Eu lembro que eu estava, quando eu estava na Natura, a gente começava a cobrar, meu, mas quantas pessoas, quantas mulheres pretas vocês têm cargo de liderança aí? Ah, não tem ninguém, porque eu não vou contratar, então, não tem ninguém, então, por que eu vou contratar? Posso procurar uma que tenha, porque eu tenho essa função social enquanto organização de fomentar que outras empresas olhem para isso. Então, eu acho que o movimento, ele vem muito nessa, nessa entoada de, mais uma vez, de pensar, questionar e pensar no que é o próximo passo do impacto e muito nesse lugar de, e tem um ponto importantíssimo, isso acontece de dentro para fora, então, hoje a gente tem um time de 18 pessoas, onde eu tenho, a gente tem 70% do time formado por pessoas pretas, né, que é uma coisa que a gente quer fomentar cada vez mais na rede, e a diversidade é o nosso maior desafio enquanto sociedade, mas, meu, da diversidade a gente faz inovação, a gente consegue olhar para outras frentes, do time, tem duas pessoas que estão em São Paulo, tudo o restante está espalhado pelo Brasil, e, meu, eu tenho certeza que isso é um marco na história do sistema do Brasil, né, e na época que a Tati trabalhou com a gente, isso não acontecia, hoje acontece, justamente, a gente vem, assim, toada de entender o momento histórico, o momento que a gente tem enquanto sociedade e se adequando de dentro para fora, para aí sim que seja, que faça sentido que a gente está cobrando, né, então, acho que enquanto o movimento a gente vai aprendendo e retomando uma coisa importante, acho que a gente vem entendendo que é uma direção e que a gente está em constante transformação, né, o mundo, ele não precisa ser salvo, a gente precisa, se a gente olha para uma agenda 20, 30, acho incrível pensar, puxa, em 20, 30, a gente vai ficar sem água, incrível, de uma forma bem ruim, assim, mas quando eu olho para a realidade de onde eu vim, daqui da, de uma periferia, já tem pessoas sem água, já tem pessoas sem energia, sem saneamento básico, então, não é uma realidade de 20, 30, é uma realidade presente, então, acho que, enquanto o sistema B, especificamente, a gente olha menos para o futuro, né, o que vai acontecer em 20, 30, 20, 50, e muito mais para o presente, do que as empresas e o movimento B podem fazer hoje, porque já está acontecendo um problema social e de justiça social e de justiça climática hoje no contexto Brasil, né, então, é um pouco disso tudo. Não, sem dúvida, assim, não vai ter desenvolvimento sem a gente lidar com essa questão das desigualdades, né, que a gente tem o básico, pelo menos, para todo mundo, né, e aí eu queria trazer para a Amanda, porque, assim, dentro dessa questão das mudanças climáticas, rever, regeneração, tudo isso que a gente está olhando, a circularidade, né, quem conhece a Tátio, né, sabe que a Tátio veio muito desse lugar, né, do Fred, que foi, que é o CEO e fundador, cofundador da Tátio, que sempre teve esse olhar para a circularidade da natureza, de sempre olhar a natureza como algo óbvio, simples, bonito, com uma complexidade gigante, mas que faz acontecer sem perda, né, usando toda a energia em volta, você nunca vai ver um desperdício na natureza, né, então, assim, esse lugar da Tátio, né, assim, do, conta um pouquinho esse design circular da natureza para a gente, né, assim, e se é isso que vocês acreditam para o futuro melhor, né? Sim. É, eu acho que tem esse olhar, né, da Tátio para o design, o design como ferramenta essencial para construir, né, marcas, linguagens, né, com sustentabilidade, então, e o olhar da Tátio para o design, né, então, os princípios criativos que a Tátio, com os quais a Tátio trabalha, né, então, esse olhar para a natureza, né, da natureza que busca a otimização, que busca a economia, né, que busca a cooperação e não só a competitividade, então, esse é um olhar, né, sustentável, né, o olhar para a solução simples, né, da solução de design simples, simples no sentido de sintético e não excessivo, né, o olhar para, para o design, a partir de um olhar diverso para o design, né, então, tem muito a ver com o que o Juan estava trazendo, então, a gente, né, para ser uma solução incrível e relevante, tem que ser alimentada por olhares diversos, né, e acho que tem um olhar para o design que é muito interessante da Tátio, quando a gente fala de sustentabilidade, que é o design como ferramenta para engajar, né, de engajamento, de construção, de marca, de imagem de marca, a partir de uma desejabilidade, né, e não a partir do medo, da culpa, do risco, que é muito comum, né, nas narrativas de marcas quando a gente fala de sustentabilidade, e acho que aí tem muito a ver, né, com, inclusive, o mercado de moda, quando a gente fala assim, construir esse engajamento a partir do desejo, né, então as pessoas vão se interessar por essa marca, por essa narrativa, por essa história, porque tem ali uma coisa muito legal, muito bonita, né, um propósito, e não só, é o que a gente chama do eco-sexy, né, e não só pelo, do outro lado, pelo eco-terrorismo, enfim, tem que, tem o seu lugar ali também, né, mas a gente construir essas narrativas e essas linguagens, e aí o design tem muito esse papel, a partir do desejo, claro, sempre com uma verdade por trás, né, mas de forma otimizada, como a natureza, né, de forma econômica, é, mas sempre com muito desejo, né, porque é isso que vai fazer com que as pessoas se interessem, no final das contas, é, e se, 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 é, identifiquem, né, não só no discurso do, do medo, né, do risco, que é importante que tenha o seu lugar também, mas nem, nem sempre, né, a gente acredita que nem sempre precisa ser o foco dessa, dessa conversa, dessa, desse design, né. É, eu acho que tem muita essa preocupação, e dentro da moda foi o que você falou, né, moda é desejo, né, então, a gente fala muito que não adianta ter sustentabilidade se ela não é desejada, se ela não tem uma estética, o Cláudio é testemunha disso, assim, né. Você tem que buscar ser democrático também, assim, porque não adianta você querer fazer uma coisa que é para poucos, né, a gente sempre fez esse estudo, assim, nós começamos com um custo alto, lá atrás, entendeu, e nossa luta foi sempre para tentar tornar um produto acessível para todos, porque não adianta você fazer sustentabilidade para menos, você tem que, você tem que abranger, né, essa é uma conversa boa, né, porque a gente ainda vê muito, acho que tem muitos desafios ainda, né, de sair do nicho, a gente fala, a gente está na Vila Madalena, né, aqui em São Paulo é Vila Madalena, então, de ser algo fora, para além da Vila Madalena, para além do nicho, e acho que esse é um dos maiores desafios nosso, né, de todo o ecossistema, de, justamente, democratizar essa conversa, né, sair dessa bolha, a gente fala dessa bolha, desse nicho, de uma conversa que parece muito distante, né, e aí tem N também fatores no Brasil que não, que dificultam essa democratização, eu acho, né, dessas conversas, mas é um belo de um desafio, né, sair entre nós. Nossa equipe é instruída a atender, desde o estilista que está começando até a grande marca, e assim, e tem hora que é uma verdadeira torre babel lá, todo mundo junto, artista, designer, estilista de marcas renomadas lá, e todo mundo convivendo junto, eu falei, olha, é isso aí. São os times multidisciplinares, né, que acabam que criam toda essa inovação. e voltando no Cripto Cri, falando, o sistema B, eu vejo que tem empresas que você falou, olha, vocês têm que, pelo menos, capacitar, né, se a gente não pode mudar eles agora, vamos capacitar, né, a melhor coisa das pessoas, é um trabalho de fazer com pessoas, né, a gente tem que ir capacitando as pessoas, né, melhorando as pessoas dia a dia, né. Sim. Eu estava até, a gente fala de nova economia, né, no sistema B, e fala sobre essa justiça climática e social, né, inclusiva, então, assim, todas as falas aqui vêm surgindo, né, a questão das pessoas, as pessoas, a justiça social, a justiça climática, né, então, assim, não dá para crescer sem olhar para esse lugar, né, incluí-las nesse crescimento, né, esse crescimento, não ficar só na mão de poucos, né. Sempre é sobre pessoas, né, não tem quem está dentro das empresas são pessoas. Moda não é sobre roupa, é sobre pessoas, né. Você sabe, a Eco 5 é 85% mulheres, só tem eu e um, meu encarregado do artesalário que estamos a liderança são nós dois, sabe, o resto tem uma mulherada lá que faz acontecer, faz acontecer, a mulherada faz acontecer. É, eu queria fechar aqui, assim, um pouquinho, né, assim, até ainda tem uma pergunta aqui para o Claudio, justamente, te identificaram como B, você, uma empresa B, mas eu vi algumas outras certificações, né, assim, você tem a... O Eco 7 do algodão orgânico, você é o vegano. Assim, você sabe, nós temos uma parcerona lá na Paraíba no algodão orgânico, que é a Francisca, entendeu, ela é o algodão orgânico no Brasil. Sim, ela é o algodão orgânico. Ela é. E a gente busca toda hora certificar produtos que tenham pelo menos um DNA, entendeu, eu acho que não é o que é mais importante, entendeu, mas, assim, o quanto você tiver ali uma rastrabilidade do que você está usando, melhor, entendeu, então, eu penso... É importante... Até meus fornecedores, eu busco a transparência deles, entendeu, hoje a gente busca fornecedores que a gente tenha livre acesso, sabe, uma transparência, acho que é transparência, transparência na vida, acho que vai ser tudo, acho que é a virada. É, é, não, assim, você aqui falou muito, assim, a última pergunta era justamente sobre essa questão da sustentabilidade do lucro, e você, como um empresário aqui, é o único que está aqui sentado com uma empresa, falou muito das limitações, de hoje ter uma conta para pagar, conta para pagar, como é que, assim, o nosso tema aqui, sustentabilidade e lucro podem andar juntos? Podem, pode, assim, nós somos, assim, o Brasil, acho que está nas suas mudanças, e, assim, a gente trabalha muito para criar uma política fiscal, para o que é sustentável, reciclado, poxa, eu pego um negócio que é um resíduo, estou tirando ele de ir para um aterro, estamos transformando, o custo está muito mais alto, e você pagar imposto, 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 sabe, então, assim, não é querer fugir de imposto, isso que eu aprendi desde cedo, que daí o César quer de César, mas você tem que ter uma, alguém tem que olhar para isso, né? Incentivo mesmo, é o que isso acontece. É, eu acho que estamos todos nós em busca de uma nova economia, onde o lucro não seja só o nosso objetivo final, o lucro não pode ser a todo custo, entendeu? O lucro acho que tem que ser bem pensado, sabe, tem, para mim até, o que é chinês é antítese de sustentável, mas, entendeu? Temos que viver com eles e eles são hoje os maiores implementadores de tecnologia, matérias-primas, eu compro, tem matérias-primas que a gente, depende da China, não posso fugir da coisa, mas assim, eu acho que tem coisas para vir para frente, melhor. fica a provocação da próxima inovação, de você já não precisar da China, e eu queria, sim, gente, a gente tem que acabar, tem nosso horáriozinho aqui, queria que cada um deixasse uma mensagem, né, para essa nova economia que a gente quer, onde não seja exatamente só o lucro a qualquer preço, mas que a gente deixe impacto, que a gente comece aqui a dizer qual é o impacto positivo que a gente quer deixar para o mundo, né? Eu vou falar. Começa, Manda. Começa. Eu acho que o que fica um pouco, né, de residual de tudo que a gente falou aqui, o Juan trouxe muito, o Claudio também, é um pouco dessa interdependência, né, de todos esses, eu falei, né, de todos esses atores, então, acho que já existe essa noção de interdependência, né, marcas, empresas, empresários, movimentos, né, consultorias, consumidores, colaboradores, governo, já existe, né, mas eu acho que, assim, um dos grandes desafios também para nós é a gente fortalecer, né, e manter essa interdependência, né, todos nós temos um papel aqui, e a gente não pode deixar a bola quicando, deixa que eu deixo, né, quem joga vôlei fala, deixa que eu deixo, né, deixar a bola quicando para que só a empresa se responsabilize, né, é só o papel do empresário, é só o papel do governo, é só o papel do sistema B, é só o papel da Lili, é só o papel da Amanda, né, não, não é, todos nós temos aqui o nosso, a nossa responsabilidade, né, para que a gente consiga alcançar, né, a Agenda 2030 e evoluir nesse sentido, né, olhando para a sustentabilidade sempre, então acho que esse é o recado final, assim. É, totalmente, a gente fala muito dessa colaboração, né, então vamos juntos fazer essa mudança. Juan? Para mim, acho que, se eu for pegando o gancho da Amanda, tem um lugar de, acho que olhar, pensar em interdependência, pensar muito sobre ancestralidade, sobre esse lugar do coletivo, né, e do quanto que a gente para pensar no futuro, nesses nossos próximos passos, a gente tem que olhar para trás, entender como que a gente era e como nós estamos hoje, a gente estamos seres individuais, né, e a gente pensa em como que a gente pode ser seres mais coletivos, né, para construir tudo isso. E tem um líder, um líder calombola, ele, aqui no Vale do Ribeiro, entre São Paulo e o Paraná, tem diversos quilombos, tem 19 quilombos, e um deles tem um quilombo de Vaporanduva, que é o maior, e tem um líder quilombola que é o Ditão. Ditão, uma vez, falou uma coisa que é, 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 tipo assim, devemos deixar de lado eu e trabalhar o nós, deixar de lado o é meu e trabalhar o é nosso, né, e no fim é sobre isso, assim, é sobre como a gente consegue olhar, não só reto, mas olhar para o entorno e tentar construir junto, sabe, e, mais uma vez, para mim, esse construir junto, esse é nosso, né, esse nós, esse é nosso, parte muito desse lugar de ancestralidade do coletivo. Eu acredito muito nisso, quando eu olho para as nossas agendas 2030, para o nosso presente, enfim, tudo que precisa ser construído, pensando nessa transformação do mundo, transformação que a gente vem vivendo aí no mundo. Vou contar essa história que a gente está vivendo, né, até hoje, né. Claudio, você? Virou o que? Aí, a Cossimpo, a próxima inovação. A próxima inovação sempre é criando alianças, sempre vai criar alianças com pessoas, com empresas, com organizações, para melhorar a vida do nosso planeta, da gente. É isso, tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Para as pessoas, para o planeta. Então tá. Gente, muito, muito obrigada pelo papo, que esse papo deixa esse legado aí para todo mundo correr para o seu propósito, saber aonde vai fazer esse impacto e a gente gerar essa economia de uma maneira equitativa para todo mundo, né, boa para as pessoas e para o planeta. Obrigada, Muito bom. Obrigada, Claudio. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Prazer. 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 Ok.